Nós da CIACA temos a honra em convidá-lo a participar conosco da solenidade de posse da nova diretoria que irá acontecer dia 16, próxima sexta-feira, no plenário da Câmara Municipal, com a presença de várias autoridades do nosso município e estado. Você é o nosso convidado especial. Participe! Legenda Adriana Zanotto